Agora, com relação à Assembleia, tivemos agora pela manhã, se é que ainda não está correndo, não está em andamento, uma reunião da mesa diretora da Assembleia justamente para estabelecer o rito, o ritual do processo de impeachment, que será deflagrado muito possivelmente já com os prazos passando a expirar a partir da próxima semana, quando inclusive o governador e vice terão, a partir do momento que forem notificados, 15 dias para apresentarem as suas respectivas defesas. Agora, o que mais me chamou atenção hoje foi justamente a repercussão desse pedido de impeachment na classe empresarial, no setor produtivo, que aliás, até pouco tempo atrás se posicionava contra qualquer pedido de impeachment, principalmente considerando o momento da pandemia, que já é por si só a pandemia, uma crise sanitária, que desencadeou numa crise econômica, vale lembrar que antes dela, da pandemia, o país vinha rodando, crescendo, gerando empregos, e aí com a pandemia tivemos uma reversão do quadro. Então os empresários, a classe empresarial está preocupada com essa situação, porque com o pedido de impeachment se cria mais uma crise política, ou seja, um tripé de crise sanitária, econômica e política, que vai dificultar aqui em Santa Catarina, particularmente, potencialmente, a recuperação econômica diante da crise. Ainda mais num pedido de impeachment que não tem relação com prática de corrupção e nem malversação do dinheiro público, não está relacionado aos respiradores que têm CPI e nem a pandemia, as irregularidades deste período de crise sanitária. É um assunto que foi pinçado lá atrás, no ano passado, no segundo semestre, de equiparação dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia. Mas, coincidentemente, é o único pedido de impeachment que engloba o governador e a vice-governadora. Todos os outros, aí relacionados com o período da pandemia, era só o governador. Mas daí não resolve, porque daí fica a vice-governadora para tirar os dois, claro, só esse que foi puxado lá de trás. E o rito? Como é que vai ser esse rito? É muito importante, a opinião pública catarinense tem muito presente o seguinte. Se o impeachment dos dois ocorrer ainda esse ano, temos eleição direta. Então, se é para fazer impeachment, se é para julgar, que julguemos esse ano, para que possamos ter eleição direta. Porque se ficar para o ano que vem, segunda metade do mandato, aí nós saímos de 7 milhões de eleitores para 40 eleitores. O equivalente é 0,0000, que não acaba mais 1%. Então, é algo que precisa ser refletido nesse período de pandemia, onde as pessoas não se manifestam, não dá para perceber se tem clima ou não para impeachment do governador e da vice. Mas é importante o senso crítico, o discernimento de todos os catarinenses. Será que é isso que queremos? Depois de uma dupla que mal ou bem foi eleita, mesmo não estando correspondendo aos catarinenses no exercício do cargo, mas foi eleita por 2 milhões e 600 e poucos mil votos. Daí vamos sair de um eleitorado de quase 7 milhões para um eleitorado de 40? Sim, porque isso pode ser estabelecido na questão de 48 horas ou 24 horas. Se julgar até dia 30, 31 de dezembro, eleição direta. Se julgar dia 1º de janeiro ou 2 de janeiro do ano que vem, já é eleição indireta. E quem que estabelece o rito e o ritmo do andamento? Os próprios parlamentares. Não estou a generalizar que todos os deputados possam estar sendo motivados por isso. Tipo, tomar o poder, chegar lá, vamos ficar aqui com o governo 2 anos até as eleições de 22. Ah, mas você mesmo, Prisco, declarou que é crime de responsabilidade? Declarei. Mas também declarei ontem que vários governadores praticaram crimes de responsabilidade, alguns crimes de responsabilidade de cunho bilionário. E nada aconteceu. Então, não é porque o cidadão foi arrogante, prepotente, chegou ao poder, não quis dar satisfação a ninguém, inexperiente, que por isso vai ser desalojado do poder? Vai ser caçado? Porque não construiu uma maioria na Assembleia? Espera aí, aí é algo grave, é algo sério. Nós tivemos, na década de 90, Paulo Afonso Vieira, à época, se tivessem caçado apenas ele, talvez ele não tivesse sido salvo. Mas quiseram colocar José Augusto Ilze, o Zé, que era o vice, homem sério, ex-prefeito de Criciúma, queriam tomar o poder. Já estavam planejando colocar o presidente da Assembleia da época ou o presidente do Tribunal de Justiça. Não deu certo. Daí não conseguiram caçar. E agora a mesma coisa. Já tem, inclusive, nome mapeado. Candidato mapeado para o mandato tampão de dois anos. Nome híbrido. Judiciário, presente, legislativo, passado, para assumir no futuro o principal cargo do executivo, mas que poderá ser por quase dois anos, praticamente a metade do mandato. Então, temos que ir com muita calma. Muita calma nessa hora. Com relação àquilo que coloquei aqui, de que talvez Bolsonaro pudesse reaproximar de Moisés e Moisés de Daniela, que está em fina sintonia com o presidente da República, tal, para conseguir alguns votos, isso é pouco provável. Então, ontem, numa live, Bolsonaro declarou o seguinte, abre aspas, ele se referindo a Moisés, ele se elegeu usando o meu nome, a exemplo do governador do Rio de Janeiro, e não sei o que deu na cabeça dele que resolveu me atacar. Santa Catarina está sofrendo muito. Coisas desse tipo partem de um governador que é coronel do Corpo de Bombeiros, comandante Moisés, se não me engano. Fecha aspas. Portanto, não dá para contar com o Bolsonaro, Fernando. Essa possibilidade não existe. Mesmo com Daniela lá. E, efetivamente, a situação é delicada para o governador Carlos Moisés. Daniela se manifestou, ao contrário do governador, que está em silêncio completo, Daniela se manifestou. Se manifestou nas redes sociais, esperando justiça, que ela não tem nada a ver com isso, que caça o governador, mas que a preserve. Essa possibilidade não existe, porque o projeto é caçar os dois. Muito bem. É questão de poder, de exercício do poder. Então, Daniela recebeu várias manifestações, Carla Zambelli, senadores, nas redes sociais, muita manifestação, mas isso não representa e não significa absolutamente nada. A situação continua periclitante, preocupante, tanto para o governador quanto para a vice, porque a possibilidade de caçação, de degola, é real e efetiva. A não ser que tenhamos, como disse ontem, para fechar, fatos novos. E essa possibilidade não pode ser descartada. Poderemos ter, sim, fatos novos e num curtíssimo prazo. E aí, pode gerar uma desarrumação de toda a articulação e de toda essa arquitetura política que vem sendo construída nos bastidores nas últimas semanas, meu caro Fernando. Vamos esperar, então. Obrigado, Prisco, com a política aqui no SBT Meio Dia.